Seguir emprego não tem sido tarefa fácil, não é mesmo? E quando o candidato à vaga tem acima de 60 anos, aí se torna ainda mais complicado. É verdade. O supermercado aderiu a um projeto de contratação de idosos. A meta é dar oportunidades a essas pessoas. Dona Inês, de 72 anos, faz parte do quadro de funcionários deste supermercado desde 2014. Para ela é um orgulho fazer parte da empresa. Muito gratificante a gente saber que alguém ainda acredita no idoso, né? Porque nessa época nós já não temos mais as nossas atividades nos centros de convivência. Então, nós trabalhando aqui nos alegra muito, nos anima muito. Para muitos, os idosos são considerados sem serventia para o mercado de trabalho. São poucos os lugares que se dispõem a dar oportunidade para pessoas da terceira idade. Foi pensando nisso que uma empresa aqui de Manaus criou um projeto chamado Melhor Idade, no qual contratam idosos acima dos 60 anos. Segundo dados do IBGE, em 2017 o país tinha 28 milhões de pessoas trabalhando na terceira idade. E a projeção é que até 2042 esse número aumente para 57 milhões. Nessa rede de supermercados aqui da capital, 78 idosos fazem parte do quadro de colaboradores. Hoje é o primeiro dia de trabalho do seu Raimundo, de 63 anos. Ele vai atuar como empacotador e, apesar de nunca ter trabalhado nessa área, diz que está confiante com o novo emprego. Nessa época de final de ano, quando a movimentação cresce nos estabelecimentos, as contratações dos idosos também aumentam. Mostrar para o nosso próprio público interno, que é um público muito jovem, que muitas das vezes o jovem coloca limitações, que eles chegaram demonstrando, mostrando para a gente que a limitação é elemental. Independente dos cabelos brancos que demonstram experiência de vida, os idosos a cada dia provam que são capazes e aptos para exercer em qualquer atividade. Que bacana, né? O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Muito obrigada pela companhia, uma ótima noite para você e até amanhã.